Rádio Mania, ao vivo! Clareou! Rádio Mania Especial Os elementos vão lá Sentimento fundo de ar Com toda leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos Uma vez que me vejo perdido Uma vez que me vejo perdido E uma vez que me vejo perdido Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Perda preciosa de olhar Perda preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Aonde cresci Do que já vivi Não me lembro de nada Na vida que mais pareça com amor Como me lembro de ti Aminozão Aminozão O seu coração É a peça que te dá Não quebra a cabeça Daquela emoção Que um dia perdi Minha vida tá despetalada Sem teu amor E parece que nada vai mudar Chuva que cai sem parar Deixa no canto do peito Esse gosto de dor Vem Eu guardei o meu tempo de vida Pra mais ninguém Seja fogo de palha Seja amor Seja do jeito que for Só de pensar em você Já me faz tanto bem Aonde cresci Aonde cresci Do que já vivi Não me lembro de nada Da vida que mais pareça com amor Como me lembro de ti Na minha ilusão O seu coração O seu coração Vem Vem Eu guardei o meu tempo de vida Pra mais ninguém Seja fogo de palha Seja amor Seja do jeito que for Só de pensar em você Já me faz tanto bem Nosso imbecilo